Olha só essa notícia, um homem é suspeito de furtar um celular dentro de uma oficina no setor São Judas Tadeu aqui em Goiânia. Esse aparelho era da empresa e tinha uma lista de contatos de clientes, o que é comum, acontecem, né? Agora, essa pessoa que perdeu esse aparelho aí, fica na mão, porque a lista de todos os nomes, todas as conversas, tudo que tem ali relacionado com os clientes, estava nesse aparelho. A reportagem é da Revana, vamos acompanhar. Tranquilamente, o homem anda pela recepção da oficina, que fica no setor São Judas Tadeu, ao lado da Go080. E ao perceber que não tinha ninguém olhando, furta o celular da loja, usado para falar com os clientes. O caso mostra a ousadia e nem um pouco de medo de ter a imagem divulgada. O elemento passou pela porta, averiguou que não tinha ninguém aqui e assim ele adentrou e ficou passeando por aqui por cerca de quase dois minutos, até visualizar um alvo fácil, que seria o celular que estava em cima da mesa. E assim mesmo olhando um profissional meu ali no seu momento de almoço descansando, o meu cliente aqui descansando, cerca de cinco metros de distância dele e outro funcionário ali, ele simplesmente entrou e fez o roubo do aparelho telefônico da loja aqui. O prejuízo do André não é só pelo aparelho, mas sim pelos clientes, né? Ele usa esse celular para poder comunicar com os clientes, para fazer negócios e tudo mais. O cidadão aqui do lado me falou que alguns minutos depois do horário que eu relatei para ele, ele passou aqui querendo vender o telefone, só que não tinha necessidade, não sabia que era nosso também, e simplesmente pegou e foi embora. Você já teve algum outro problema aqui também com pessoas que deterioraram suas câmeras? Isso, cerca de um ano atrás aproximadamente, aconteceu um episódio parecido, só que graças a Deus eu não tive nenhum furto. Tive a perca de uma câmera de segurança, mas assim, umas duas lojas para trás aqui, eu não sei se o objetivo do pessoal era eliminar pistas, mas eles foram eliminando as câmeras, pinchando, tentando quebrar, e aí por esse motivo eu tive que subir as câmeras um pouco a mais acima, tive que colocar uma iluminação melhor para poder visualizar aqui no período da noite, e de certa forma tive que fazer a troca das portas de aço também, para que ficasse algo mais seguro. É porque a câmera de segurança hoje em dia não inibe mais, né? Ela serve, na verdade, para o comerciante depois ter acesso, saber o que realmente aconteceu, quem foi a pessoa que entrou neste caso aí, muito bem registrado, e até a gente não pode mostrar a cara do cidadão, viu gente? Infelizmente. Mas você vê que é só para registrar mesmo a situação, para que depois isso seja levado para a polícia, na hora de registrar um boletim, serve como prova e tudo mais, mas um celular provavelmente não vai ter acesso a esse aparelho tão cedo, né? Talvez nunca mais. Se não é daqueles aparelhos que tem um rastreador e tudo mais, e acaba ficando no prejuízo, né? Porque ali no celular, como ele disse, é claro, é dele, né? Ele comprou, faz parte da empresa dele ali, né? Do negócio dele. Mas está toda a lista de clientes com quem ele conversava, passou o orçamento, tinha os contatos, toda uma conversa, né? Uma negociação, que hoje em dia tudo é feito pelo WhatsApp, pelo celular mesmo. O cara vem, leva, e o que mais chama atenção nessa história é que ele foi numa loja quase ali do lado, né? Para tentar vender o aparelho. Ou seja, está preocupado com alguma coisa? Está preocupado com nada, né? Aí você vê que ali ele fica disfarçando, né? Coça as mãos ali, disfarça um pouquinho, pega o celular e sai tranquilamente, não sai nem correndo. Que é o que a gente costumava ver, né? O cara entra ali, pega alguma coisa e sai correndo. Mas nesse caso não saiu de boa. Tranquilão. E ainda foi procurar um lugar para vender o celular. É um absurdo isso.